Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando ou então como você está resolvendo a opção da localização não estar aparecendo dentro do Google Chrome para você então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você está resolvendo esse problema dentro do seu iPhone bom, o que você vai fazer aqui no seu dispositivo? vai vir até as configurações do seu celular em ajuste no caso, logo após isso você procura aqui dentro pela opção que vai ter de Chrome seleciona essa função, no caso aplicativo, dentro aqui vai aparecer permitir que o Chrome acesse localização então você seleciona essa opção de localização aonde vai estar em nunca, no meu caso já está ativado e você aperta em duração durante o uso do API e a partir desse momento já vai estar ativado aqui a opção de você estar tendo total acesso a localização do seu celular para dentro do aplicativo Google Chrome então é uma configuração muito simples que você está realizando aqui dentro do seu dispositivo sem dificuldade alguma e espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês e se não for pedir demais, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE até a próxima galerinha do canal